Quando eu recebi o diagnóstico, a gente acha que câncer, a palavra câncer já assusta, a gente acha que é uma sentença de morte e não é. Se você descobre a doença no início, o tratamento tem sucesso, eu sou a prova disso, que descobriu no início e eu estou aqui para contar a história para vocês. Eu sou uma pessoa religiosa, eu sou católica, me busquei muito na fé e na esperança de que eu ia ficar boa. Acreditar, câncer não é a sentença de morte e eu vou falar, eu estou aqui hoje, só estou esperando fazer a reconstrução da minha mama, mas eu estou aqui hoje porque todo ano eu fazia o exame de prevenção. As pessoas que estão passando por isso, ou que vão passar, acreditem, primeiro em você, acredita que câncer não é uma sentença de morte. Busque força na sua religião, no seu axé, no seu amém, não importa. Com todas as dificuldades, acredite em você e que pode dar certo. E que dá certo. Eu estou aqui para dizer que dá certo.